Olá, olá, paz e bem. Meu nome é Thalia Rodrigues, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu estarei, né, nós juntos estaremos conhecendo e amando a Divina Eucaristia cada dia mais. O livro que eu vou usar como base para as nossas meditações nessa série de vídeos será o livro do Padre Estevam Manelli, que se chama Jesus, Nosso Amor Eucarístico. A editora que fez a copulação deste livro se chama Editora da Divina Misericórdia. Eu não sei se há edições recentes dele, não cheguei a parar para pesquisar, mas essa edição que eu estou em mãos agora foi impressa no ano de 1988. Eu não consegui mais encontrar este livro físico apenas em PDF na internet. Caso alguém tenha interesse, pesquisa e consiga achar alguma coisa, por favor, não deixem de colocar aqui nos comentários, tá bom? Então agora nós iremos dar início ao primeiro capítulo do livro, que se chama Ó Divina Eucaristia. Jesus Eucarístico é Deus no meio de nós. Conhecer, amar e viver a Eucaristia. Quando São João Maria Vianney chegou à pequena e pouco conhecida aldeia de Ars, Alguém lhe disse, já sem nenhuma esperança. Aqui não há nada mais a que ser feito. São João respondeu, então este é um sinal de que há muito a se fazer. E em seguida ele começou a fazer. E o que que ele começou a fazer? Ele levantava às duas da madrugada, põe-se em oração junto ao altar, dentro da igreja escura, recitava o ofício divino, fazia meditação e se preparava para a Santa Missa. Depois da Santa Missa, dava ações de graças e continuava em oração, até o meio-dia, sempre de joelhos no piso nu da igreja, sem se apoiar em nada, com o terço nas mãos e o olhar fixo no crucifixo. E assim continuou por algum tempo. Mas depois, ele teve que começar a mudar os horários, chegando ao ponto de precisar modificar completamente seu programa diário. Jesus Eucarístico e a Santíssima Virgem iam atraindo pouco a pouco as almas daquela pobre paróquia, até que a igreja foi considerada pequena para conter as multidões e o confessionário do santo foi pressionado por filas intermináveis de penitentes. O santo cura viu-se, dentro em breve, obrigado a ouvir confissões durante 10, depois 15 e até 18 horas por dia. Como se daria toda essa transformação? Uma igreja pobre, um altar sem atrativos, um sacrário abandonado, um velho confessionário, um sacerdote desprovido de meios e pouco dotado? Como é que se poderia operar naquela desconhecida aldeia uma transformação tão admirável? A mesma pergunta nós podemos nos fazer a respeito de uma aldeia do Cárgano, São Giovanni Rotondo, que até poucos anos atrás era desconhecida. Hoje, nós sabemos que São Giovanni Rotondo é um centro de vida espiritual e cultural, cuja fama ultrapassa os limites das nações. Pois bem, também foi um pobre frade enfermo, num pequeno convento ameaçando roir, com uma pequena igreja deserta, com um altar e um sacrário que sempre tiveram por companheiro, apenas o pobre frade, que ia usando seu terço e suas mãos na reza incansável de rosários e mais rosários. Mas como? A que se deve essa admirável transformação que aconteceu tanto em Aynars como em Giovanni Rotondo, para onde centenas de milhares e talvez milhões de pessoas corriam de todas as partes do mundo? Só mesmo Deus é que podia operar aquelas transformações, servindo-se, segundo os seus caminhos, das coisas inconsistentes para humilhar as consistentes. 1 Coríntios 1, versículo 28 Tudo a ele se deve ao poder divino e infinito da Eucaristia, a força toda poderosa de atração que se radia do sacrário e que se radiou do sacrário de Arns e de São Giovanni, atingindo as almas através do ministério daqueles dois sacerdotes. Verdadeiros ministros do tabernáculo Hebreus 13, 10 E dispensadores dos mistérios divinos 1 Coríntios 4, 1 Mas afinal, o que é a Eucaristia? É Deus no meio de nós É o Senhor Jesus presente nos sacrários de todas as nossas igrejas com seu corpo, sangue, alma e divindade É Jesus coberto com o véu das aparências do pão Mas realmente, fisicamente, presente nas hóstias consagradas Para ficar no meio de nós Agir em nós A nossa disposição Jesus Eucarístico é o verdadeiro Emmanuel Isto é Deus conosco Mateus, capítulo 1, versículo 23 A fé da igreja ensina nos Pio 10 É esta Que um só é o mesmo É o verbo de Deus E o Filho de Maria Que sofreu na cruz Que está presente na Eucaristia E que reina no céu O Jesus Eucarístico está entre nós Como irmão, como um irmão, como um amigo, como esposo de nossas almas Ele quer vir a nós Ele quer vir a nós Para ser o nosso alimento de vida eterna O nosso amor O nosso sustento Ele quer fazer de nós um só corpo com Ele Para ser o nosso redentor e salvador Que nos leva ao reino dos céus Que nos leva ao reino dos céus São Pedro São Pedro, Julião, quando chegou a Paris Foi morar numa casa muito pobre Na qual faltavam muitas coisas necessárias Mas se alguém lamentava isso E se coloia por ele O santo lhe respondia Temos o Santíssimo Sacramento E aí está tudo o que eu preciso E quando as pessoas o procuravam Para conseguirem graças, auxílios ou conforto O santo lhes dizia Achareis tudo isso na Eucaristia A palavra de conforto A ciência Os milagres Sim, até os milagres Vamos Vamos, pois, a Eucaristia Aproximemos-nos de Jesus Que quer fazer-se nós Para fazer-nos seus Divinizando-nos Jesus Alimento das almas fortes Exclamava Santa Gema Galgani Fortalecei-me Purificai-me Divinizai-me Aproximemos-nos da Eucaristia Com um coração puro e ardente Como os santos Nunca será demais o nosso cuidado Em procurar conhecer Ao corpo Na vida de São Piu X Se lê que um dia Quando ele era pároco de Salsano Foi visitar um clérigo Que estava doente Ora, naquela mesma hora em que foi visitá-lo Lá estava chegando também o médico Que perguntou ao enfermo como ele estava O jovem clérigo O jovem clérigo respondeu-lhe Que naquele dia estava se sentindo melhor Porque tinha ensinado um pouco de catecismo aos irmãozinhos Falando-lhes sobre a Eucaristia A esta resposta o médico exclamou em tom de zombaria Ora, essa é boa Nas clínicas em que estudei Nunca ouvi dizer que a doutrinazinha cristã Pudesse produzir tais efeitos Contra esta investida tão amarga Interveio imediatamente o pároco Em defesa do clérigo E disse ao médico Ah, sim Os efeitos da doutrina que vós aprendestes Nós o estamos vendo muito bem, doutor E até o milpe os poderia ver Pois deles o cemitério está cheio Ao passo que a doutrina cristã Preenche um lugar que só alguém privado do cérebro Não poderá ver O paraíso A Eucaristia é o celeste fermento Mateus 13, 33 Capaz de levedar na natureza humana de cada homem Todos os bens espirituais e temporais É um bem de tão modo grande Que outro maior não se pode desejar De fato Se poderia desejar ainda Quando temos conosco Jesus vive verdadeiro Deus feito homem O verbo que se fez carne e sangue Para nossa salvação e felicidade Bem Respondeu já no leito de morte São Pedro Julião A um religioso Que lhe pedia um último pensamento Como lembrança Nada mais tenho a dizer-vos Vós tendes a Eucaristia Que quereis ainda mais E é Mesmo assim Eu já entendi E eu quero ir